Olá, eu sou o professor Gustavo Tepedino. Diante da enorme acolhida das duas primeiras edições do nosso Fundamento de Direito Civil, é com grande alegria que apresento aos leitores a terceira edição revista atualizada e ampliada dos sete volumes que compõem a obra. Decididos a fugir da repetição acrítica dos manuais e da jurisprudência, os autores, todos com longos anos de pesquisa e de experiência em sala de aula, juntamente comigo, procuramos reconstruir a partir das fontes doutrinárias relevantes nacionais e estrangeiras, a dogmática do direito civil plasmada na legalidade constitucional. Ou seja, apresentamos aos leitores de forma simples e objetiva, embora com profundidade, o sistema instaurado pela Constituição da República que redefiniu os modelos jurídicos com os princípios e valores que se incorporam às normas do Código Civil e à legislação infraconstitucional. Nesta nova edição, portanto, preservamos a linguagem didática das edições anteriores, agregando ao necessário aprofundamento teórico o estilo direto, o maior número possível de exemplos e de análise de casos práticos, apresentando as últimas tendências doutrinárias e jurisprudenciais. Ao incorporar as mais recentes alterações legislativas e jurisprudenciais, a terceira edição tem especial preocupação com o tratamento da agenda temática atual do direito civil, sempre sob o fim condutor da metodologia do direito civil constitucional. Reafirma-se assim essa terceira edição como instrumento de consulta para estudantes e estudiosos, oferecendo respostas às mais diversas demandas da vida cotidiana, em reconhecimento de que a realidade normativa e a social se influenciam reciprocamente, não sendo possível apartar o estudo do direito civil da sociedade na qual se insere. Para os leitores, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, pesquisadores e estudantes que tenham a coletana em mãos, pretende-se oferecer instrumento atualizado e revigorado de conhecimento e de consulta a um só tempo didático e problematizante, voltado para a correta compreensão dos conceitos fundamentais do direito civil com a sua interpretação e aplicação na realidade social em contínua transformação.